Música Voltou o central com o Levi Na esquerda, como se sente o jogador Clayson Levi, virar ele e jogou o Iago Douglas Levi Volta o Ipiranga, Rony, entrou no gol, chegou Tira a Zagalvinegra com a camisa 5, Levi Volta a bola pela direita, Iago Levi Está perdendo e precisa ir para cima Lá vem o central tentando jogar pelo meio campo Levi, a bola agora com a camisa número 11 da equipa vinegra O Idevan, botou a bola Lá vem o Ipiranga Levi Esse é o Levi, vamos lá Douglas Levi Vai tentando passar, vai tocando a bola Já cobrada Lá vem o camisa 4, Levi Dominando a bola pelo meio campo Vai passar por todo mundo Fez a falta Mikael tira para a equipe do central Levi Tocou para o Niverton Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Música 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 Música